Acho que o maior problema desse vídeo é que nem eu sei como é que eu começo ele. Psiu! Psiu! Olha, lindona! Linda! É, gata é muito fofinha, né, véi? Bom, rapaziada, é o seguinte. Esse aqui é mais um daqueles vídeos que eu falo sério, tá ligado? Que eu toei meus pensamentos e eu gosto de compartilhar eles com vocês. Eu costumava postar esses vídeos aqui no Aleatoriamente, né? Que é o meu canal secundário. Mas eu resolvi criar outro canal só pra isso. Assim eu posso reparar bem as coisas do Gabriel, criador de conteúdo lá e das minhas brisas, tá ligado? Daí eu resolvi reviver esse canal aqui com o meu nome, Gabriel Lopes mesmo. Pra postar algumas coisas assim que eu penso, um pouco mais do meu dia a dia, sei lá, a minha pessoa, assim. Um canal mais sério, eu diria. Eu gostaria de aproveitar esse momento de um monte de coisa que tá acontecendo na minha vida ao mesmo tempo e comentar isso com vocês. Bom, o meu canal, ele, né, graças a Deus, graças ao meu trabalho, graças a inúmeros fatores, ele cresceu muito, o canal Aleatoriamente. E isso é ótimo, tá ligado? É o meu trabalho dando certo, é frutos de muita dedicação, de noite sem dormir, enfim, tá ligado? É muito gratificante isso. Só que é louco como mesmo com tudo isso acontecendo na minha vida, mesmo com eu ganhando escrito, mesmo com os vídeos pegando visualizações. Eu não consigo me sentir feliz, velho. Tipo, eu sou uma pessoa que deveria ser realizada, tá ligado? Tipo, olha aqui atrás, olhem aqui atrás. Eu tenho... Esse aqui é o quadro do meu canal principal, um gamer aleatório. Esse aqui é a placa de 100 mil do gamer aleatório. Essa aqui... Essa aqui, cadê? Essa aqui, essa aqui. Cadê? Essa aqui. É a placa de um milhão do gamer aleatório. Tipo, esse canal... Esse canal não, né? O canal Aleatoriamente tá com, tipo, 600 mil inscritos. Quem sabe eu não pego um milhão com ele também. Então, quem sabe daqui a um tempo não tenha mais duas placas aqui. Uma de 100 mil e uma de um milhão aqui atrás. E ainda assim, eu não me considero uma pessoa feliz, mano. Tipo, eu consigo me... Me enxergar uma pessoa realizada. Eu consigo, tipo, traçar algumas metas pra minha vida e conseguir atingi-las, tá ligado? Mas isso nunca me traz felicidade, mano. É louco como... Eu sei que muita gente fala... Cara, por que que você não posta tantos vídeos? Por que que você não faz live? Por que que você não tá postando vídeos como você postava antigamente? Cara, é simplesmente porque eu tô desanimado com tudo, velho. Tipo, mesmo com boas notícias. Mesmo com alguém chegando e me contando uma novidade muito foda. Ou fazendo uma proposta muito foda. Um convite muito foda. Eu fico meio feliz, assim, empolgado. Só ali naquele momento. E depois eu fico, tipo, mal de novo, tá ligado? Parece que nada me faz feliz. Tipo, eu sempre fui uma pessoa que... Foi de ficar em casa, tá ligado? Gostava de ficar em casa. Sempre gostei de fazer meus vídeos, de fazer minhas lives, de trabalhar. E vi as coisas acontecendo, tá ligado? Só que eu cheguei num momento da minha vida em que eu não sei o que me faz feliz, velho. Tipo, eu não sei o quão profundo isso é. Eu não sei se é uma parada minha. Eu não sei se eu sou o único a ter essas paradas. Ou se isso é uma besteira aos olhos de outras pessoas. Tipo, alguns de vocês podem estar pensando. Caralho, que pô, esse moleque tá falando. Ele meio que tem, tá ligado? As coisas que ele gostaria de ter, ele tem. E ele ainda assim não é feliz. Cara, nem eu entendo. Essa que é a brisa. Nem eu entendo. Sabe quando alguém te pergunta qual o motivo da sua felicidade? E você não sabe dizer. Esse sou eu, cara. Eu sei que sou eu e meus problemas. E eu sei que eu não era assim. Eu sei que eu não tinha esses problemas. E ainda assim eu tô tendo hoje em dia, tá ligado? E isso tá refletindo em tudo. Eu sei que esse meu jeito pode fazer eu perder muitas oportunidades. Eu perder pessoas. Pode fazer eu não postar tantos vídeos no meu canal. Sendo que meu canal tá num momento ótimo, tá ligado? Eu fico com um pouco de medo disso. Que eu posso estar sendo a pessoa que fez meu canal crescer. E você é a pessoa que vai fazer meu canal cair. Pelos meus próprios problemas de cabeça, tá ligado? Problemas que eu não tinha antes. Por que que eu tô tendo isso agora? Tipo, eu já tive os meus momentos de bad, assim. Eu não sei. Eu não saberia dizer, né? Nunca fui diagnosticado com isso. Mas não saberia dizer se a época que eu tive foi uma depressão. Que foi quando a minha ex me deixou. Fiquei, tipo, muito, muito, muito bad mesmo, assim. Tipo, todos os planos de vida que eu tinha pra mim era com ela do meu lado. E quando ela terminou comigo, eu, tipo, perdi totalmente o motivo de viver. Não tinha mais vontade de, sei lá, trabalhar. Porque pra que que eu vou trabalhar? Vou ganhar dinheiro pra quê? Se eu não vou poder comprar a casa que eu sonhava em ter com ela. Então, tipo, não tinha mais ambição nenhuma. Eu lembro que quando ela terminou comigo, os dois chorando pra caralho, foi no trabalho dela, tá ligado? Ela voltou ao trabalho e eu tinha que pegar o trem pra voltar pra casa e eu simplesmente não queria. Eu fiquei, tipo, sentado num ponto de ônibus sozinho, assim. Só criando coragem pra me jogar na frente de algum carro, tá ligado? É uma puta sensação horrorosa, mano. Só que, tipo, eu superei isso, tá ligado? Mesmo isso foi em 2018, mesmo em 2018 tendo sido, tipo, uma das piores fases da minha vida. Porque foi quando, né, o meu namoro acabou. Ainda assim, 2018 foi um ano foda, tá ligado? Eu consegui superar isso e eu terminei 2018 feliz, realizado, empolgado, louco pra chegar 2019. E aí chegou 2019, foi um puta ano foda também. E 2020 tá sendo um ano foda também, tipo, de conquistas, de canal, de carreira. Tá ligado? Mas parece que quanto mais os anos vão passando, mais eu vou ficando triste. Eu não sei dizer, velho. Tô começando a repensar se todos os meus objetivos de vida, de ser quem eu planejava ser, estão errados. Porque isso que eu tô fazendo tá me levando à tristeza. Ou talvez nem seja esse o problema. E essa é exatamente a questão. Eu não sei qual é esse problema. Eu não sei o que tá me afetando. Eu não sei o que tá me deixando tão mal. É triste, velho. Eu não sei se eu sou o único que passa por essas coisas. Eu não sei se você aí que tá assistindo também passa por isso ou já passou. Ou se você sabe de algo que eu possa fazer que vai... Que vai me ajudar a buscar respostas pra isso, tá ligado? O nome desse canal aqui, ele é Gabriel Lopes. Porque é meu nome. Só que... Antes de eu decidir se é Gabriel Lopes mesmo, que é o meu nome. Se é algo mais sério, assim. Eu queria que o nome desse canal fosse Em Busca da Felicidade. Ou Tentando Ser Feliz. Algo do tipo. Porque é literalmente o motivo desse canal aqui. É... Falar sobre experiências. Falar sobre... Essas coisas da minha cabeça, assim. Até o momento em que... Se Deus quiser. Se tudo der certo. Eu vou... Postar um vídeo nesse canal falando, rapaziada... Tô feliz. Então você que assistiu esse vídeo até aqui. E que, sei lá, se identificou. Gostou de ouvir isso, né? Se você tiver gostado de assistir isso aqui. Sei lá, deixa seu comentário aí, cara. Vamos trocar uma ideia. Eu quero ler o que vocês têm a dizer. Não sei se vocês também passam por esse tipo de coisa. Se vocês quiserem desabafar. Não esqueça que... Tem aqui a barra de comentários. Então, desabafe, cara. Vamos usar esse canal aqui pra gente trocar ideia entre a gente. E tentar todo mundo aqui se ajudar, tá ligado? Bora criar um tipo de comunidade de pessoas que... Podem desabafar e podem procurar ajuda, tá ligado? Vocês nunca estão sozinhos. E eu estou postando esse vídeo justamente porque eu sei que eu também não estou sozinho. E que... Pessoas vão assistir isso. Pessoas vão... Se sensibilizar e vão querer me ajudar. Assim como eu tento ajudar as pessoas perto de mim. Então, claro que se você gostou desse vídeo aqui. Deixe seu like. Se inscreva nesse canal. Deixe aí seu comentário. Quem sabe esse canal aqui não cresça também. Mais pessoas... Deixe aqui as suas histórias. Eu compartilho mais coisas com vocês. A gente tenha mais esse papo assim mais sério. De trocação de ideia. Porque eu gosto bastante também. Bom, então é isso aí. Eu já falei demais. É 5 da manhã. Eu não consigo dormir. Que loucura. Enfim, rapaziada. Espero... Que vocês fiquem bem. Tamo junto. Tchau. Tchau. Obrigado.